Não preciso de prefeito estar fazendo nada por mim para eu estar nisso não, porque o senhor sabe que eu não preciso de salário de prefeitura, eu vou atrás de recursos que ele nem reinicia, vai atrás para a comunidade da gente. Eu me sinto orgulhoso de ver o prefeito na comunidade, que nem o doutor Sobrinho, porque muita gente, vocês viam, vocês são testemunhas, que o Sobrinho vai ganhar, mas aqui dá um grosseiro, que nem eu vi, muitas, algumas pessoas dizem isso. E ele não vai nem na comunidade, não quer saber de ninguém. E hoje eu estou dando testemunha aqui, eu cumpri a associação lá de Maria Menina, vejo um prefeito atuante, vindo na comunidade, porque a gente quando tem uma cobrança, ninguém fala, é muito bom fundamentar o secretário, mas a gente vamos direto ao prefeito. A gente se sente orgulhoso, eu como presidente da associação, me sinto orgulhoso de ter um prefeito da condição do Sobrinho hoje, eu só tenho é elogiar o prefeito. Eu hoje, particularmente, dizendo a vocês, e é uma coisa, eu não sei nem o que falar, eu quero se falar a padrão. E segunda-feira ele já vai estar lá, né? Vai dar na rede segunda-feira, que a gente tem uma maca para a estrada, tem. Nós sabemos das dificuldades que está até na nossa casa hoje em dia, minha gente, nós estamos com dificuldade por conta do governo, não é para não botar a culpa do governo não, mas é o governo federal que, infelizmente, o cabo do PT e o povo do PT, que roubaram, mas... Mas o PT, no tempo do PT, a gente era muito mais melhor do que hoje. Porque a gente estamos sofrendo por conta do governo que comprou muitos recursos dos pobres, e que estamos sofrendo agora. O prefeito é um guerreiro para estar mantendo o trator para contra a roça da gente. Então eu me sinto orgulhoso de ter o senhor como prefeito hoje em La Guagrada. Muito bem, né? Eu quero dar uma palazinha para ele. Ele é o prefeito.